E nós estamos no ar já, né? Esse é um programa. Aê! Como sempre. Vou voltar, vou voltar, vou voltar aqui. Volta, volta. Aê! Programa ao vivo, você leva aquele susto quando a trilha não acaba e começa. Aê! 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 Como sempre, começamos o revival de supetão. A trilha entra com nada. Pega o cara dançando aqui que nem uma bitoca. Tirando a roupa e muito mais. Boa noite a todos, boa noite, galera. Quinta-feira, dia... Hoje, dia 27 de maio. 27 de abril de 2017. Um dia antes do fim do mundo. Boa noite pra você que está em casa. Boa noite pra você que está conectado neste programa que é Coisa Divina. Um programa maravilhoso. Uma gracinha de programa. Antes de eu perguntar pra você um negócio. Muito boa noite, galera que está conectado no canal DJ. Pessoal que está no Facebook. Facebook a barra revival. O pessoal já está entrando aqui com a gente. Já tem bastante gente conectada com a gente aqui. Por que vai ser o fim do mundo? Porque amanhã é greve geral, pô. Não acredito. Amanhã é greve geral. Os metroviários acabaram de aderir à greve. Os ônibus, o sindicato dos motoristas de ônibus da cidade de São Paulo aderiram à greve. Então, amanhã, véspera de três dias de feriado, é o fim do mundo. Vai ter manifestação e o Caramba 4, o PT, o PSTU, os partidos de esquerda estão promovendo uma baita manifestação amanhã. Então, o fim do mundo é amanhã. Pronto. Então, já era. Então, já está o fim do mundo amanhã. Vamos tentar aproveitar agora, hoje, aqui no revival. Belas canções aqui. Belas canções. Trouxe bastante canções. O último revival do mundo vai ser aqui. Porque amanhã é o fim do mundo. Amanhã não vai ter nem sexta flecha. Greve geral na... Não tem sexta flecha. Aqui no canal DJ, o Cris já falou que vai fechar o Botinhas Bar também. Aqui já era, mano. Acabou tudo. Murilo, alguma novidade sobre hoje e para amanhã? O mundo vai acabar mesmo. O mundo vai acabar. Eu acho legal que amanhã vai ser um dia clássico. Todo mundo na rua de greve, lembrando daquele dia que ele vai pagar a contribuiçãozinha sindical dele lá. Aquele dia suado o salário dele. Então, o que eles querem... Ai, coisa linda. Então, o que eles querem é manter isso no texto da lei, que deixa como opcional a partir da... Se for aprovado o projeto aí de lei, se for aprovado, você pode optar se paga ou não a contribuição obrigatória. Deixaria de ser obrigatória. Um dos parágrafos da lei, né? Mas tudo bem, vai. Isso é um país democrático até a página 16, tá bom? Léo Baile, vamos falar de coisa boa aí. Fala que eu te escuto, Léo Baile. Bom, muito legal. Hoje temos a participação especial. Hoje um convidado de Garbo Elegância, que é o nosso terceiro ARR aqui, que ele já está aqui fora, já está se maquiando ali. O Idomix trouxe as maquiagens. Ele está maquiando o nosso convidado de hoje, que é o Chris Galbright. Chris Galbright. É. Galbright. É isso aí, hein? English name. English name. English name. Tem que falar com a salsicha na boca, William. Já está aqui. Veio com... Como é que é, Murilão? Tem que falar com a salsicha na boca. Fala agora. Tem que falar com a salsicha na boca. Chris Galbright. O PH no final. Está aqui já, já está se maquiando no nosso camarim. O cara quando é convidado aqui no canal DJ é interessantíssimo. Além dele não ganhar nem um copo com água, ele ganha maquiagem, que é o mais importante para a gente aqui. Para ficar bonito aqui na frente da tela e para fazer presença para você que está em casa aí muito mais. O Ida é o maquiador oficial do canal DJ e ele já está maquiando o nosso convidado aí. Deixa eu falar oi para a galera que está aqui no chat. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala oi aí. Ixi, Maria. Ó, o Edson Lourenço, a Val, o Ademir Antunes, a Morgana Ferraz, Eden Lima, Norberto Treves, o Eduardo Carvil, o Carlos Alberto do Ceará. Ei, lá, iai. Alô, Ceará. Alô, Ceará. Olha, pode falar uma coisa antes. Vou dar um alô para a minha família que está lá reunida, o Teozinho, a Lívia, a Elção, a Sorinha. Que lindo. E está todo mundo lá. Está o Mano, a Mari Lúcia, a Luísa. Beijão para vocês aí. Olha, que bacana, hein? Um beijo para vocês também, do DJ Lilinha. Beijão, beijão, beijão. Está tudo bem com os discos aqui? Está tudo bem. Bom, mandando boa noite também para a galera que está no Facebook. O Facebook do Revival é Revival Canal DJ. Você entra lá, curte, compartilha e passe a seguir a nossa fanpage porque agora no canal DJ os programas transmitem ao vivo pelo Facebook via a fanpage. Por falar em fanpage, vamos compartilhar, não é, compartilhar na página do canal também mais o vídeo que está rolando aqui na página do Revival. Um abraço para o Thiago Chagas, Thiago Chagas também, que acaba de conectar aqui com a gente. Beleza? Show. Estelo, deixa eu ver quem está aqui, Léo Baile, eu estou bem atrapalhado aqui. Enquanto você acha as pessoas, aqui eu vou dar um toquinho da festa. Próxima sexta-feira, não essa, da próxima semana. Sexta-feira agora tem o fim do mundo, mas na outra sexta-feira o mundo volta a funcionar normalmente. Então nós teremos a festa no Cafofo. Cafofo Pier. É, aquela festinha de garagem, né? Cafofo Pub, o que vocês quiserem achar, um lugarzinho bem legalzinho lá. E a festinha vai rolar de forma maravilhosamente. Os convites já estão acabando. Já está vendendo bem os convites? Já vendeu quase tudo já, porque lá o lugar é pequeno, eu já avisei. Quem quiser já entra em contato aí, quem quiser participar, entra em contato, que acho que até no começo da semana não tem mais, a gente não vai vender na porta. Porque o lugar é pequeno. Não vai dar, né? Não vai dar. Então tá bom, ó, quem garantiu já, quem garantiu, garantiu. Quem não garantiu, corra para garantir um espaço nessa festa, sexta-feira que vem. Baile de garagem com a gente aqui, eu, Léo Baile, e digão, tá bom? Rodrigo Digão. A gente vai fazer uma festa bem bacana. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera do Facebook. André Lopes, o Luciano Carderna. Ó, o Lô. O Lô. Obrigado pelo cabo, Lô. Quem mais? O André Lopes, o Marcelo Martins, João Rodrigues, a Estela, o Nenê Pieretti, quem mais? Quem mais? Quem mais? Marcelo Batista, o Willi, a Dani Montoro. Aê, Dani, tudo bem? Boa. Todo mundo aqui, o Juninho, o Jota Chota. Quanto tempo, Juninho? Aê, Jota Jota. A Pérola, essa galera toda conectada aqui. Vamos compartilhar e vamos curtir porque o Revival está só começando. Hoje, o especial Revival recebe. eu, Léo Baird e Cris Galbraith. Galbraith. Muito legal. Vamos tocar a música já? Beleza. O Adriano Abidá acaba de chegar aqui também. Isso aí. Vamos sair tocando uma musiquinha. Eu separei aqui. Hoje eu estou meio, vou tocar um pouco de Underground Fino. É mesmo? É. Olha aí. Olha, eu separei uma música linda, linda, linda. Estava conversando com a galera ontem lá. Nossa, sensacional esse som. Adoro, adoro. É o som do Humanity, Love Stimulation. Nada melhor do que estimular o amor num dia como o dia de hoje. É verdade. Cai uns 25 graus, está frio, agora o pessoal está debaixo das cobertas e está assistindo o Revival. É isso aí. Olha, vou dar um toque antes de começar a música. Para você que está assistindo no YouTube, lógico, o programa já foi gravado. Não esquece de dar o seu joinha e clicar no inscrever-se aí embaixo na tela. Inscreva-se também no canal do canal DJ no YouTube. Inscreva-se na nossa página no Facebook, arroba Revival canal DJ. Bom? Maravilha. Vamos nessa. Bom de som, então? Vamos de som. Agora com vocês, DJ Willinha, Teveiro do Revival e de tudo mais. Bora, bora, bora. Tchau, tchau.